Mais um dia de treino 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 Eu sou o Marquinhos, professor de Jiu Jitsu aqui na TS Guadal Sou atleta de Jiu Jitsu, MMA Faço um trabalho aqui na minha academia E hoje estamos aí renovando a parceria com o Kras para poder atender os jovens de nossa cidade A importância do Jiu Jitsu a importância da arte social na vida dos jovens é que através da arte marcial os jovens começam a ter mais disciplina, a ter mais responsabilidade aprendem a respeitar a respeitar os pais, a respeitar as pessoas na sociedade a hierarquia do Jiu Jitsu é essa a disciplina, o respeito Aqui na minha academia estou atendendo os jovens crianças e adolescentes a partir de 6 anos até os 18 anos de idade Nosso projeto já tem frutos, já temos vários atletas aí competindo já temos aqui o Daniel aqui Mura já lutou campeão mundial já lutou mundial de Jiu Jitsu ficou em terceiro lugar lá no mundial temos aqui o Matheus já também já tem várias competições o Jiu Jitsu Jiu Jitsu mudou muito na minha vida antigamente no final respondi aos professores fazia bairro na escola aí eu comecei a brincar em mim aí as coisas começaram a melhorar para mim comecei a respeitar meus pais os professores os meus colegas e aí fui melhorando cada vez mais o Jiu Jitsu mudou na minha vida porque me trouxe disciplina e hoje sou campeão internacional de Jiu Jitsu terceiro lugar no mundial a gente tem interesse aí de participar da escolinha Jiu Jitsu vai até o CRAS, faça sua inscrição e vamos lá, vamos começar vamos buscar coisa nova em suas vidas e é isso aí, o esporte pode mudar a vida é só ter disciplina, interesse e treino a sério ter perseverança